Ei, vamos falar sobre a palavra know como o verbo saber. I know. Eu sei. You know they don't like me. Você sabe que eles não me gostam. We know how to get there. Nós sabemos como chegar lá. She knows what to do with it. Ela sabe o que fazer com aquilo. Does she know what to do with it? Ela sabe mesmo o que fazer com aquilo. She doesn't know what to do with it. Ela não sabe o que fazer com aquilo. Why doesn't she know what to do with it? Por que ela não sabe o que fazer com aquilo? She knew what to do with it last week. Ela sabia o que fazer com aquilo na semana passada. Great. Vamos voltar e praticar a sua pronúncia. Ouça e repita comigo. I know. I know. I know. Eu sei. You know. Você sabe. We know. Eles sabem. Ok? Diferente da última aula que falamos sobre know como conhecer quando você conhece alguém, uma pessoa. Aqui estamos usando know no sentido de saber alguma coisa porque você aprendeu ou tem domínio sobre aquilo. Alright? Alright? You know they don't like me. 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 We know how to get there. We know how to get there. We know how to get there. She knows what to do with it. She knows what to do with it. Agora nós vamos colocar no interrogativo usando o does. Ok? Mesma frase aqui. She knows what to do with it. She knows what to do with it. Apenas tiramos o S aqui por causa da conjugação do does aqui. Alright? So, does she know what to do with it? Ok? Aqui estamos colocando no negativo, dizendo que ela não sabe o que fazer. Então, usamos o does, mas o not doesn't. She doesn't know what to do with it. She doesn't know what to do with it. She doesn't know what to do with it. Aí perguntamos com o why. Why doesn't she know what to do with it? Aqui nós vamos colocar o no no passado. Então, é new. Verbo irregular. A única coisa que muda é que a gente troca a letra O pela letra E. New. A pronúncia é new. Ok? She knew what to do with it last week. She knew what to do with it last week. She knew what to do with it last week. Ok. So, there you go. Algumas frases com a palavra no utilizado como saber. Alright? Depois, se você ainda não assistiu o vídeo sobre o no como conhecer, dê uma olhada lá. No próximo vídeo, vamos falar sobre o verbo saber ou conhecer, mas com outras palavras em inglês e por que utilizamos isso. Alright? I hope to see you there. So, take a look. Have a great day. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.